Foi inaugurada nesta segunda-feira a Delegacia de Polícia Federal de Ipatinga. A unidade vai funcionar inicialmente em um prédio alugado pela Prefeitura Municipal no bairro Cariru. A Gisele Ferreira está acompanhando a sua unidade e conta detalhes pra gente. Boa tarde, Gisele. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos aqui do Balanço Geral que nos assistem. Olha só, a unidade da Polícia Federal, ela foi inaugurada há poucos minutos e ela fica na Avenida Kiosk de Sunauac, no bairro Cariru, em Patinga. Pra os telespectadores terem mais ou menos a ideia de onde fica a unidade da Polícia Federal, é na rua de acesso ao Hospital Márcio Cunha. Aqui nesta unidade, Nico, vai funcionar todos os trabalhos de investigação da Polícia Civil em todas as áreas de competência aqui, além do Vale do Aço também, vai funcionar, a Polícia Federal também vai trabalhar todos os casos competentes também das cidades de Manhuaçu, Caratinga e também até João Molevade. Nico, é ainda uma unidade provisória, isso porque já foi doado outro terreno do município para a Polícia Federal, para a União, na verdade, pra ser construída a sede definitiva onde aí vai abranger todos os serviços, além de investigação também, as emissões de passaporte, o controle de posse e porte de armas. Olha, Nico, por enquanto, a sede, a unidade da Polícia Federal do shopping, que funciona lá no shopping, ela ainda vai continuar atendendo também para a emissão de passaporte e também atendimentos a imigrantes. Então, por enquanto, nós temos dois locais da Polícia Federal aqui em Ipatinga. Essa no shopping, que é para a emissão de passaportes e também o controle de arma e posse e porte de arma e também essa unidade agora aqui, que vai trabalhar as sessões investigatórias, toda a circunscrição aqui da região do Vale do Aço. Nico, eu volto com mais informações sobre essa unidade e a nova que está prevista para ser construída ano que vem, à noite, no MG Record. Volto com você, Nico. Tá feito o convite e podendo aí, ouça, Gisele, aí os profissionais da Polícia Federal, mais um aparelho importante que chega aí para o Vale do Aço. Logo mais no MG Record. Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho você volta aqui no BG.